Alô você do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial da morsa feita no programa Crio Parametric. Eu tenho aqui o conjunto da morsa inteiro, agora nós vamos fazer o grampo aqui embaixo do mordente. Eu tenho o desenho dele aqui do lado, nós vamos fazer esta peça. Na sequência vamos fazer a haste. Eu tenho aqui os desenhos PDF destas peças, vocês podem baixar este desenho PDF aqui na descrição do canal. Nós vamos começar com esta peça, vamos voltar aqui para o Crio. Bom tutorial para vocês, espero que vocês gostem e vamos a ele. Estou na tela inicial do Crio Parametric. A primeira coisa a fazer aqui é selecionar o diretório de trabalho, pode ser aqui, ou pode ser aqui em File, Manage Section, Select Work Diretório. Vou dar um clique aqui e vou selecionar aqui o meu local de trabalho. O meu já está selecionado aqui, está Trabalho, Crio Parametric, Morsa Crio. Crie uma pasta e direcione todos estes desenhos desta montagem para esta pasta. Então vou dar OK aqui. Vou começar um desenho novo, clicar em New. Vou fazer uma parte, Sólida. Vou aqui colocar o nome. Grampo. Colocar aqui traço. Dou mordente, traço novamente. Se eu não colocar traço, ele não vai aceitar o nome, se eu deixar espaço vazio. Vou desmarcar o Use Default Template. Vou dar OK aqui. Vou usar aqui embaixo, MN... MMNS Part Solid. Dar um clique e dar OK aqui. Estou na tela inicial do Crio. Vou ligar o plano aqui, dar um clique nesse ícone. Vou selecionar aqui o plano front. Pode ser aqui na árvore ou pode ser aqui na tela. Tanto faz. Selecionei o plano. Vou clicar em Sketch. Vou girar aqui a minha tela para o Sketch View. Vou vir aqui, tirar o plano, para não atrapalhar. Vou fazer retângulo. Retângulo central. Vou pegar aqui Center Retangle. Dar um clique. Vou começar na origem. E fazer aqui o meu desenho. Dar um clique aqui. Vou pegar Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado com o botão direito do mouse. Aqui é 32. Enter. Ele já está restrito. Ficou um quadrado. Não preciso restringir mais nada. Vou confirmar aqui e dar OK. Vou fazer o Extrude. Dar um clique em Extrude. Vou girar a peça aqui em Orientação de Vista para Standard Orientation. A espessura do Extrude é 7. Vou dar Enter aqui. O lado está OK. Deste lado, vou confirmar. Então, eu tenho aqui o meu desenho feito de acordo com o nosso PDF. Eu tenho um quadrado de 32 e 7 de espessura. Vou dar um Save aqui. E dar OK aqui nesta janela. Eu vou fazer agora o furo nesta face. Vamos ver no PDF. Então, eu tenho dois furos escariados para parafuso M6. Então, este furo está com 8 de distância e no meio da peça. Então, vamos voltar lá para o CRIO. Eu vou pegar aqui o Role. Vou clicar nesta face. Vou pegar esta alça verde. Clicar aqui e arrastar até a borda. Vou mudar a medida aqui para 16, que é metade de 32. E vou pegar esta outra alça e levar para esta outra borda. Vou clicar aqui. E aqui é 8. Enter. Vou selecionar aqui rosca. Vou selecionar aqui escariado. Counter Sink. E vou selecionar o tamanho do parafuso. Então, vou colar aqui. E vou procurar M6. Está aqui. Está feito o furo. É só confirmar aqui. Vou pegar aqui o pattern. Dar um clique. Ele já selecionou o furo. Vou vir aqui em dimensão. Dar um clique. Pegar direção. Selecionar esta borda. Então, já colocou lá a direção. Vou inverter a direção. É para baixo. A distância aqui é 16. Enter. Então, já foi para baixo. É só confirmar. Vou dar OK. É duas. E confirmar. Então, está feito os dois furos. Vou salvar. Está feito o nosso grampo do mordente. Vou fazer agora a haste roscada. Vou começar um arquivo novo. Parte. Sólido. Vamos colocar o nome aqui. Aste. Traço. Roscada. Desmarcar aqui. Use default template. OK. Selecionar aqui. MMNS Part Solid. OK. Então, estou na tela inicial. Vou vir aqui no PDF. Vou olhar. Vou fazer primeiro este canto aqui. Vamos aproximar um pouco. Então, primeiro vou fazer esta metade aqui. Este perfil. Então, tenho aqui um diâmetro de 12. Vai ser 6. 4. Volto aqui. Com a dimensão. Vamos fazer este perfil com 16. Depois, nós fazemos o resto. Então, vamos voltar lá. Eu vou começar aqui. No front. Vou ligar o plano. Vou clicar aqui no front. Ou aqui na tela. Tanto faz. E vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui para ajustar a minha vista. Sketch View. Dar um clique. E vou desligar o plano. Vou aproximar aqui um pouco. Vou pegar linha. Vou clicar aqui na origem. E iniciar o meu desenho. Vou terminar aqui. Vou dimensionar estas duas linhas. Então, vou pegar aqui. Dar um clique aqui fora. Então, aqui é 6. Enter. Vamos afastar um pouco. Clicar aqui. Clicar aqui fora. Vou tirar aqui o igual. Ele está pegando aqui igual. Ele não consegue colocar a dimensão. Então, vou selecionar aqui o Constraint. E vou deletar. Agora, eu consigo entrar com a dimensão. Aqui é 4. Enter. Vou afastar aqui. Apertar Shift. Puxar para o lado. Botão do meio do mouse. Vou continuar o meu desenho. Vou pegar linha de novo. Vou vir aqui. Pouco para baixo. Clicar aqui. Para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou alinhar aqui com esta linha. Ficou igual. Está verde aqui. Vou clicar. Vou vir para cá. Vou deixar esta linha igual a esta outra. Já vai ficar restringida. Fica verde. Vou clicar. Vou sair aqui para cima. Dar outro clique. Vim para cá. Dar outro clique. E vou fechar aqui. Vou dimensionar o restante. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui na origem. E dar um clique aqui fora com o botão direito. Aqui é 4. Enter. Vou clicar aqui. Clicar nesta outra linha. Clicar aqui fora. Vamos ver o PDF. Aqui também é 4. Vamos entrar com 4. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. E clicar aqui fora. Aqui é 16. Ele já colocou a medida. Não preciso colocar. Então vou clicar em undo. Para desfazer. Então aqui já está restringido. Esta linha aqui está igual a esta. Vou dimensionar esta linha. Dar um clique aqui. Clicar nesta linha. Clicar aqui fora. Agora vamos ver no PDF. Aqui é 8.8. Então vamos voltar lá. Então aqui é 8.8. Enter. Vou continuar meu desenho. Vou pegar linha. Vou clicar aqui. Descer um pouco. Dar outro clique. Vir para cá. Outro clique. Subir aqui. Outro clique. Ficou vertical. Vir para o lado. Outro clique. Descer aqui. Clicar. E fechar aqui o desenho no início. E dar ESC para fechar o comando. Vou dimensionar o que falta. Vou pegar dimensão. Vou olhar o PDF. Então eu tenho 10. E diâmetro de 12 aqui. Vamos voltar lá. Então vou clicar daqui. Aqui. Clicar aqui fora. Aqui é 10. Enter. E o diâmetro aqui. Vou clicar aqui. Clicar aqui. Clicar aqui fora. É 12. Então aqui é 6. Vamos confirmar lá no PDF. 12. Então aqui é 6. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar nesta linha aqui embaixo. Clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. É 18. Então metade é 9. Enter. Vou dimensionar esta linha. Clicar nela. Clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. 138. Vou entrar aqui 138. Confirmar. Então está pronto o meu perfil. Vou fechar aqui OK. Vou fazer o revolve. Então ele pede aqui para selecionar o item. É onde vai girar o revolve. Então vou clicar nesta linha. Então ele já faz o revolve para mim. Vou clicar aqui em orientation. Então está feito aqui a minha peça até o momento. É só confirmar aqui. É 360. Está pronto aqui o eixo até o momento. Vamos salvar. Confirmar aqui com OK. Vou fazer agora o furo nesta ponta. Vou vir aqui no PDF. Tem um diâmetro de 6 por 12. Está no centro. Vamos voltar para o CRIO. Eu vou aqui ligar o plano. Vou selecionar o plano front. Então é este plano aqui que eu quero. Já pegou. Eu vou aqui em Sketch. Vou dar um clique aqui em Clip Model. Para ele cortar o plano. Então fez um corte temporário para mim trabalhar. E vou ajustar o Sketch View. Vou aproximar aqui. Vou pegar CIRCLE. Aqui já está restringido. Se eu passar em cima da linha. Fica verde ali. Cliquei e vou fazer o CIRCLE. Vou dimensionar. Vou dar dois cliques aqui. E colocar seis aqui. E confirmar aqui. Vou pegar aqui extrude. Vou girar aqui a vista para o Standard. Vou clicar aqui e colocar simétrico. E colocar a medida aqui de. Vamos ver aqui no PDF. 18. Vou colocar aqui 20. Então ele está passando aqui. Para os dois lados. É só fazer. É só confirmar. Então vou dar OK aqui. Está feito o meu furo aqui. Vamos voltar a vista aqui. Standard Orientation. Agora eu vou fazer a rosca. Vou vir aqui em Engineer. Dar um clique. E pegar aqui Cosmetic Thread. Dar um clique. Então ele pede aqui para selecionar o lugar da rosca. Vou aproximar aqui. Vou selecionar esta face. Vou clicar aqui nesta borda. Então ele já fez a rosca aqui. Já pegou. Vamos aqui. Clicar em rosca. E vou colocar a medida aqui. Pegar o tipo de rosca. Vamos rolar. Aqui M16. E vou confirmar aqui. Então está feita a rosca. Vou salvar até o momento. Espero que tenham gostado do tutorial. Dê o seu like. Dê a sua joinha. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Obrigado. Um abraço. Até o próximo tutorial. Até o próximo video.